O Divino está em Senador Canedo, acompanhando o trabalho da Defesa Civil da Cidade, que está fazendo o levantamento dos postes de energia que podem cair na cidade. Ou seja, tem poste ameaçando... Ixi, olha as imagens! Tem poste aí que está quase caindo, né Divino? Isso mesmo, Luares! Inclusive, eu vou sair de cena aqui para o Samuel Dias mostrar para vocês. Um exemplo aí, ó. Olha só, lá atrás tem um poste que está reto, está certinho. E mais à frente, um poste torto, está quase deitando aí no asfalto, né? Então, a Defesa Civil aqui de Senador Canedo já tem dois anos que eles estão fazendo esse trabalho aí preventivo, identificando aí os postes com risco de queda em toda a cidade. São postes inclinados, são postes com a estrutura metálica já exposta, porque o concreto foi se desgastando com o tempo. Nós estamos aqui com o coordenador da Defesa Civil, Adriano Barcelos, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Adriano. Quase uma centena de postes já identificados por vocês com esse risco de queda. Boa tarde, Vino. Boa tarde, Luares. E a todos que nos assistem no Balanço Geral. Pois é, nós ao longo desses dois anos temos feito os levantamentos, temos infelizmente vivenciado alguns acidentes de veículos que batem nesses postes. Os postes caem ao chão porque a sua estrutura já não está mais como deveria ser, e acaba ocorrendo possíveis outros acidentes, inclusive, né? Por exemplo, nós podemos ter aí um choque elétrico com uma pessoa inadvertidamente que esteja passando pela rua e possa ser acidentada. Então, nós estamos trabalhando, intensificando esse trabalho agora, solicitando do Ministério Público uma reunião com a empresa concessionária de distribuição de energia atualmente, porque a anterior foi notificada por nós, mas ficou muito a desejar. E agora faremos essa reunião para ver se resolvemos esse problema aqui no município de Senador Canedo. Adriano, vocês estão identificando esses postes e aí vocês encaminham o endereço, a avaliação de vocês para a concessionária de energia atualmente é a Equatorial. E aí como é que funciona? A empresa está fazendo a substituição desses postes à medida que vocês apontam as estruturas com risco de queda? Sim, bom, ao longo de todos esses dois anos, nem todos foram substituídos e também não com a rapidez e eficiência que nós desejamos, né? A Equatorial está recém-chegada, não dá para a gente fazer essa avaliação ainda, mas tem nos atendido por enquanto. Só que a nossa solicitação é para que seja feito um levantamento em todos os postes da cidade, para que verifiquem quais são aqueles que padecem de substituição, para que a gente não precise passar pelas situações dos acidentes para acionar a empresa. O que nós estamos trabalhando aqui é com a prevenção para que não tenhamos esses acidentes em Senador Canedo. Vocês querem então um trabalho de manutenção mais efetivo por parte da concessionária de energia? Exatamente. Veja você, Luares, nós presenciamos na semana retrasada um trabalhador, um colaborador de uma empresa de telecomunicações aqui do município que subiu no poste e o poste caiu. Agora você imagina, o peso de uma pessoa é o suficiente para fazer com que um poste caia ao chão? Então isso só demonstra para nós que de fato o nosso trabalho tem sido efetivo, demonstrando que de fato em Senador Canedo existem esses postes que precisam ser substituídos. É esse o nosso trabalho agora. Adriano, os moradores que identificarem aí no seu bairro ou pelos bairros que eles costumam transitar um poste então ali com risco aparente de queda podem entrar em contato com a Defesa Civil. Qual que é o contato? Nós solicitamos que entre em contato com a concessionária de energia elétrica, porque ela é responsável por isso. O telefone é o 0800-062-0196. 0800-062-0196. Por quê? É ela quem tem que se responsabilizar por isso. Nós da Defesa Civil estamos chamando a atenção para um problema que está ocorrendo e vamos fazer isso agora em reunião com o Ministério Público e a empresa concessionária. Mas a população deve acionar a empresa para quê? Inclusive se o Ministério Público solicitar as demandas que chegaram até a empresa, estão lá os registros de toda a comunidade fazendo suas reclamações. Aí então, Aloares, conversamos com Adriano Barcelos, coordenador da Defesa Civil de Senador Canedo. Defesa Civil fazendo esse trabalho importantíssimo de identificação, de prevenção de acidentes e nós entramos em contato com a Equatorial, que é a empresa que assumiu a distribuição de energia aqui em Goiás no final do ano passado. Bom, a Equatorial disse em nota que realiza diariamente ações de substituição de postes, incluindo ações emergenciais e de manutenção. A companhia ressalta que está em contato com representantes da Defesa Civil do Senador Canedo com o intuito de trabalhar em parceria com o órgão e garantir a otimização das ações em todo o município. Com você, Aloares. Obrigado, Divino. E lembrando, Divino, que todo poste tem um número, né? Quando você ligar na Equatorial, já tira foto, né? Já pega esse número que, olha, é o poste número tal, porque pela numeração o pessoal já localiza o endereço e vai facilitar esse trabalho. Agora que é perigoso, isso é. Obrigado, Divino.